Vídeo de hoje com a participação do meu My Love, que não quer me deixar em paz, My Love quer ficar aqui comigo Então vou deixar ele aqui nas minhas perninhas, repousando, enquanto faço o vídeo Então ele fica bonzinho, porque ele adora ficar em qualquer lugar que seja perto de mim Então meus amores, vídeo de hoje começando e aqui eu quero falar sobre duas perguntas que me fizeram lá no meu direct E que eu quis transformar em vídeo Achei muito interessante e quis trazer pra vocês aqui em vídeo, né, talvez seja de interesse de algumas de vocês Já respondi todas duas, tá tudo tranquilo, mas essas duas perguntas são interessantíssimas E eu vim trazer aqui pra vocês em vídeo Se você gosta dessa tipologia de vídeo, vem comigo, mas antes disso, se você não é inscrito aqui no canal Se inscreve no canal, não custa nada Ativa também o sininho para notificação de novos vídeos, assim você não perde nunca Quando eu tô postando vídeo novo por aqui Se quiser também me siga lá no Instagram, que é ali que eu recebo todas as perguntas de vocês, né, como essas duas aqui Espero vocês ali, o endereço tá aqui na caixa de descrição do vídeo No mais, vem comigo Eu não me canso de receber tantas perguntas Peço desculpas se não consigo responder a todas, mas devagar, devagar vou respondendo todo mundo, tá bom? Então me chegaram essas duas perguntas, já respondi todas as duas A primeira pergunta que eu vou aqui falar pra vocês é super engraçada, gente Eu fiquei dando risada tanto Porque eu lembrei de mim, eu também tive essa mesma impressão que ela teve, né Então, às vezes eu até esqueço das coisas, porque pra mim isso aqui é tudo já normalidade Não tem mais coisas estranhas Eu já esqueço, né, não tenho mais essa coisa de ver como estranha certas situações Mas ela me escreveu essa coisa e eu lembrei logo da minha situação também, né Porque eu tive a mesma impressão Não me lembro se ela tá se relacionando com ele só no virtual ou se ela já conheceu ele pessoalmente Isso agora eu não me lembro se ela falou ou não Só sei que ela conheceu o italiano e ela tá achando super estranho Porque ele tem um modo de ser, né, de se comportar um pouco afeminado E ela disse que tá acostumada com os homens brasileiros, né, que são super masculinos Sinceramente, os italianos, eles têm um modo de se comportar, às vezes também de se cuidar Que são muito afeminados e muitas de vocês podem achar isso estranho Muita homem italiana aqui é tão vaidoso que chega a parecer uma mulher E muitas de vocês vão achar isso muito estranho Eu me lembro quando eu conheci meu marido, gente Ele tinha uma série, muitas, dentro da mala dele De blusas cor-de-rosa, sunga de praia cor-de-rosa Mochilinha rosa Sem falar também que ele se cuidava demais Me lembro, gelatina no cabelo, gel no cabelo Gelatina de comer, aqui gelatina se fala Junto com os amigos dele, tinha alguns comportamentos, né, na amizade italiana Tem alguns comportamentos na amizade italiana Dos homens italianos E não sei, no Brasil não tem, né Me lembro que ele com os amigos dele de vez em quando em brincadeiras, assim, né E se abraçava, beijinho na bochecha Isso no Brasil não existe, nós sabemos, né No Brasil, o máximo, tapinha nas costas, né Um negócio, assim, bem de longe E aqui eles têm essa coisa, esse modo de brincar entre amigos Que é um pouco mais, assim, de contato, né Então, sim, menina Se você conheceu algum italiano E vê que ele é um pouquinho mais, assim, delicadinho nos movimentos Um pouco mais afeminado no modo de se vestir, né No modo de se cuidar E nota que ele tem um comportamento um pouco, assim, estranho, né Pra nós brasileiras Se cuida demais, muito creme Gente, eles fazem as sobrancelhas aqui Mais arqueadas de uma mulher Juro pra vocês, juro pra vocês Com os pelinhos tudo tiradinho, certinho Eu acho até hoje isso muito estranho, gente Porque pra mim, homem que tira a sobrancelha demais, assim Aí, não sei Eu não gosto Nunca gostei Não gosto até hoje E isso eu não me acostumei Não consigo gostar Isso não quer dizer que ele é menos macho É só que é uma cultura mesmo daqui Vou me perdoando, mas a luz tá quase indo embora Então tá um pouquinho escuro aí no final do vídeo A segunda pergunta que me chegou Foi de uma mulher já madurinha Ela tem 42 anos, se não erro E ela tava super curiosa de saber Se os homens aqui na Itália Com 45 anos, né Porque ela conheceu um italiano de 45 Né, que já foi noivo Que chegou a ser noivo Mas não casou, acabou não casando A pergunta dela era saber se aqui na Itália É normal homens com 45 ou mais, né Que ainda estão solteiros Que não tiveram ainda um relacionamento, assim Vamos dizer, sério, né Que saíram de um casamento Que se separaram Que tiveram filhos Um homem que já tem uma certa história E uma bagagem, né Então ela queria saber Se é que é normal ainda Homens assim tão avante na idade Estarem ainda solteiros Isso é normalíssimo, meus amores Aqui na Itália é cheio Cheio de homens Dessa idade ou até mais Solteiríssimos Que não tiveram nenhuma história Que estão solteiros ainda Que estão pra cima e pra baixo E não sabem o que querem da vida Muitos que moram com a mãe e o papai É muito, tem muito também Porque tem uma história sofrida aí, né De casamentos que não deram certo Então se separou E tá aí passando ainda, né Por aquele processo de aceitação De tudo Isso é muito normal Aqui na Itália é cheio De homens maduros Que ainda simplesmente Não conseguiram achar A outra metade da maçã Por N motivo, gente E foi esse o videozinho de hoje Espero muito que você tenha gostado Aqui desse vídeo Like se gostou Deslike se não gostou Mas não esqueça de avaliar Por favor Que é muito importante Condivide também Pra quem é interessado Nesse tipo de assunto Assuntos da Itália De relacionamento com italiano Então condivide aí Que ajuda demais E no mais, meus amores Aquele beijo grande Muito obrigado A Tetel também agradece muito E a gente se vê No próximo vídeo Beijo grande Até a próxima Tchau Tchau Tchau